PUNEQUINHA PUNEQUINHA DE COBEÇA SEGUIDA SOU A NOVAS DO E A DEMPTILO ME COMPILA E FICAMENTRAGUILA SOU DO QUE LAMB A DEFENZORA ACHO QUE CHEGOU A MINHA OLHA DESTE BITO EU SOU APROVESTOR TAL COMO NO MEU SOM DO CINHO ODE FAI QUE A SUA SEM DEMORA SEM DEMORA DAS A ACOSTAR DAS A DANÇAR DAS A ACOSTAR NÃO FINGE METE A CABEZA DATIDUIA NÃO FINGE METE O ESQUELETO DAS A ACOSTAR DAS A DANÇAR DAS A ACOSTAR NÃO FINGE METE A CABEZA DATIDUIA NÃO FINGE METE O ESQUELETO MEU DEU NESTO SOM NÃO É DO COMA NÃO QUERO QUE ALGUÉM ME ZOMBA POSO ESTO NÃO É QUE ZOMBA ODE VOU SUTAR UMA BOMBA MAS NÃO SERÁ DE INSTRUTIVA EU DEIS BEM CONSTRUTIVA O SABES QUE SOU CRIATIVA PORQUE A BATIDA ME INCENTIVA E NESTO SOM NINGUÉM ME PRIVA E NESTO SOM NINGUÉM ME PRIVA HÃ? NÃO ME MOTIVA DAS A ACOSTAR DAS A DANÇAR NÃO FINGE METE A CABEZA DATIDUIA NÃO FINGE METE O ESQUELETO DAS A ACOSTAR DAS A DANÇAR DAS A ACOSTAR NÃO FINGE METE A CABEZA DATIDUIA NÃO FINGE METE OSQUELETO Vem aprender o apercedário, juro que não vou te dar salário Estou comparado com o legendário e ninguém te prova o contrário Eu não sou a rainha do plano, mas eu não sei para que eu faço o show Eu não sou a preso para quem escreve, e minha tina grima escreve Eu sou a menina imparante, nem mesmo inconsciente Sou paciente, sou consciente Estás a gostar, estás a dançar, estás a gostar Não finge, mexe a cabeça, não finge, mexe o esqueleto Estás a gostar, estás a dançar Estás a gostar, não finge, mexe a cabeça Estás a gostar, não finge, mexe o esqueleto E não me gênero e fica fora, evita a poluição sonora Tudo no jogo, gris, sem fogo, ouve o meu som e a roda Tô uma equipa sem ter roda, porque não admito patota Estás a gostar, estás a dançar Estás a gostar, não finge, mexe a cabeça Estás a estudiar, não finge, mexe o esqueleto Estás a gostar, estás a dançar Estás a gostar, não finge, mexe a cabeça Estás a estudiar, não finge, mexe o esqueleto Entra com cabeça, tronco, membro É normal quando me lembro Que num anual de setembro ninguém me tira Porque estou dentro, fico condenado Porque estou sério, porque estou sério Minha família, juro, vos amo Estás a gostar, estás a dançar Estás a gostar, não finge, mexe a cabeça Estás a estudiar, não finge, mexe o esqueleto Estás a gostar, estás a dançar Estás a gostar, não finge, mexe a cabeça Estás a estudiar, não finge, mexe o esqueleto Estás a gostar, 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 não finge, mexe o esqueleto Tchau, tchau.